Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, Edmar Reis, estamos aqui no lado esquerdo Baixo São Cristóvão, do lado direito Baixo Jardim Aeroporto, a igreja São Cristóvão aqui à esquerda, nosso padroeiro, padroeiro dos motoristas Essa estrada aqui é a estrada que vai para o aeroporto de Pouso Alegre Nossa, na época nossa de infância, ele passava aqui e não tinha casa nenhuma, hoje Piscinas, material de construção, aqui ó, essa parte de cima já é o espaço do aeroporto Aqui à frente do Baixo Jardim Brasil, lá na frente do Parque Real, lá no Alto da Montanha O bairro cresceu demais, quem é das antigas vai saber aí, a Lecheval Minha mãe e meu pai trabalharam aqui durante aí muito tempo, olha Academia Usinagem Do lado direito o Baixo Jardim Brasil Tem algumas casas aqui que é da época, antes de ter o Jardim Brasil, outras casas não Esse barracão branco meu do lado esquerdo aqui já era das antigas mesmo Império Cerveja, puro malte Aí ó E aqui em cima, para variar, tem uma faculdade ainda, gente Aí o aeroporto, vamos dar a entradinha ali Aeroporto Municipal de Pouso Alegre Olha isso aí, pessoal, olha A gente vinha lá do São Cristóvão E vinha ver aqui os aviões descer Ficava aqui nas muretas, antigamente tinha umas muretas aqui, né A gente ficava aqui, subia nas muretas e ficava aqui Hoje não mais, não tem as muretas mais Tinha umas muretas aqui antigamente, quem é das antigas vai saber Ali do lado de baixo ali já o bairro Colina Verde Olha a pista reformada, reformaram aí o aeroporto também, olha Show de bola, hein Agora passou uma nostalgia E ali do lado, olha lá, o parque Alfa Vamos dar um cheguinho lá, vamos dar uma idinha lá Aeroporto de Pouso Alegre é mais comercial, né Antigamente, bem antigamente, tinha uma empresa que fazia voos pra cá Que era Nordeste e Rio Sul Mas aí como tem baixa procura e baixa demanda Automaticamente acaba perdendo a concessão, perdendo os voos Sai daqui pra Belo Horizonte, daqui pra São Paulo Nesse ponto aí de linhas aéreas aí Poço Alegre perde tudo, né Então a pessoa que quer ir pra lá vai de ônibus, vai de carro, né Então acabou-se aí perdendo um pouco daquilo que poderia ser um ponto de muito crescimento pra cidade Olha aí, reformaram a coisinha, a entrada aqui, a sala de espera Em fevereiro eu vim aqui, tava totalmente em reforma Tava tendo os vídeos que a gente fez Tá 26 graus, gente 9 e 28 da manhã 26 graus Essa avenida aqui, quem quiser seguir reto, ela vai sair lá na rodovia Fernão Dias Só que tem uma parte aqui na frente, a estrada de terra, né Olha aí, a faculdade sul-mineira A IFES, olha aí Aqui no bairro, praticamente Marque Parque Real, né Olha aí IFES, sul-mineira Campus Pouso Alegre Campus Parque Real, né Tem várias especialidades ali, técnica em química, entre outras, muitas outras Olha aí Olha aí o Parque Real, olha isso aí Olha o tamanho desse bairro É um bairro novo da cidade, olha isso aí Vamos passar em algumas ruas aqui Olha o tamanho desse bairro Cresceu demais, é muito procurado, gente Pensa num bairro procurado Procura Por casos aqui é altíssima É muito alto Avenida principal do bairro Vamos subir Vamos subir algumas ruas aqui A mercearia Boa Maria Claré Muitos blocos de casa, né Bastante casa também Muitas casinhas, mas geralmente é mais O que a gente vê mais aqui é muito Apartamento, né De três andares por aí Vai crescer demais Olha isso E só casa boa, né Casa ruim não, né Tem muitos lotes ainda pra construir Olha aí Olha aí Construção a todo vapor Olha aí Circular passa nessa rua aqui Casa top, viu gente Casa boa Não é casa ruim não, viu Essa rua aqui é a rua Bernadette Silva Borges Ali é o final já Olha a avenida principal já Olha a casa pra vender Bem aqui no alto mesmo Olha o prédio ali com três andares Outra pra vender aqui O crescimento aqui O crescimento aqui foi muito rápido Gente A cria nesse Nesse loteamento do parque real Crescimento absurdo Olha o outro sendo construído ali Aquela estrada ali A avenida principal ali Também Que vem desde lá da rodoviária Interliga ali no Jardim Canadá Você vê linha reta pra cá Você vai sair aqui A avenida principal Acabamos de subir ela lá embaixo Olha aí Casa de material de construção Gigante Bairrinho gigante Muito procurado Tem muita casa pra vender Mas porque cresceu muito Cresceu muito Olha lá o Jardim Brasil Lá no alto do morro lá em cima Ali é uma parte Da meio do Olha Casa boa pra vender Pensa num bairro tranquilo Bairro sossegado Hoje é um bom lugar Pra se investir em Pouso Alegre Tem tantos outros lugares Mas aqui é Sensacional também Aqui é a avenida geral Que vai lá pro centro de Pouso Alegre Antigamente a gente vinha desde São Cristóvão pra cá Era tudo terra Não tinha nada Nunca pensou em E vir pra cá E ter Essa Esse bairro aqui Era um matão Tinha só as chácaras Que a gente vinha aqui Muitas vezes em festas Mas você tinha que vir pelo Pelo bairro Canadá Entrar lá no Jardim Orelhano Né E vinha até aqui Jamais pensamos assim Vim pra cá E ter Em ter Esse bairro aqui Aqui você vai Pra um bairro aqui Do Pouso Alegre Chamado Curralim E sai lá na BR-381 A Fernão Dias Segui reto aí Você vai lá na Fernão Dias E é isso aí gente Deixe seu like Se inscreva no canal Uma voltinha no Parque Real Saímos lá do São Cristóvão Várias chácaras aqui na infância Nossa né Já viemos aqui Fazer festas aqui Então Chácara Girassol Paraíso Entre tantas outras Ali pro lado de baixo Olha lá E é isso aí gente Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa aí o sininho Das notificações Ajuda Fortalece muito Boa semana a todos Dia quente Em Pouso Alegre Tamanho Da parte sul do bairro Da cidade Valeu Muito obrigado Olha isso aí Olha E até o próximo vídeo hein Valeu Fui Fui Obrigado.